Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal BPV, eu sou Leonardo Campos e está começando mais uma edição aqui do BPV News e hoje trazendo uma notícia aí que eu particularmente não gostei, não sei você, depois deixa aí nos comentários se você gostou ou não. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Brascom, você que mora aqui no Rio de Janeiro, quer ter uma internet de grande qualidade, fibra ótica e de verdade, os contatos da Brascom estão aqui na descrição. Já ouviu aquele ditado que nada que esteja ruim, que não possa piorar? É verdade, aconteceu com o WhatsApp, pessoal, infelizmente, algum tempo atrás você podia pegar uma mensagem e compartilhar com vários contatos seus, não tinha, eu acho que não tinha limite, porque eu conseguia compartilhar com todo mundo. Aí passou um tempo o WhatsApp querendo combater negócio de fake news, diminui isso para 20, aí já complicou, porque você notificava 20 pessoas, marcava 20 pessoas e não conseguia marcar mais ninguém, já foi um limite aí, aí eu até comecei a fazer aquele negócio de transmissão, porque é a melhor coisa que tem. E agora, como eu falei, não há nada que esteja ruim, que não possa piorar. Agora de 20, esse limite passou para 5. É, exatamente, se você ainda não percebeu, veja aí, tente compartilhar aí para você ver só. Agora, apenas 5 contatos que você pode estar compartilhando, é uma mudança que eles fizeram para, como eu falei, para combater aí negócio de notícia falsa, de fake news, mas assim, minha opinião, eu acho que poderia tentar fazer uma outra coisa para tentar combater fake news, sem penalizar a gente, a gente que manda mensagem aí, normalmente não está mandando fake news nem nada, você quer compartilhar uma coisa com todos os seus amigos, você não pode, tem que ir fazendo por etapa, por etapa, aí já viu. Eu não gostei, mas você, o que você achou? Deixa aqui embaixo nos comentários. Gostou do vídeo? Arrebenta no like, aquela meta bacana de mil likes aí para ajudar o canal, se inscreva se ainda não é inscrito, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem todos com Deus, e como é de costume, você sabe, nos encontramos no próximo vídeo.